E olha, com esse aumento, várias perguntas surgem. Por que mais este aumento com a gasolina, nas alturas, vale abastecer com álcool? É uma pergunta que fica para os motoristas. Para repercutir sobre esse assunto, nós estamos ao vivo agora com o Alan Garcia, que está inclusive com o economista, para trazer todas essas informações para a gente. E a gente quer saber como viver com tantos aumentos. Alan Garcia, boa tarde. Eu, Wilson, difícil, não é? A justificativa agora é a guerra, Rússia, Ucrânia. Mas essa guerra da gente contra esses aumentos já acontece faz tempo. Não é de hoje. Não é essa guerra que está aumentando o preço do diesel, da gasolina, do álcool em alguns momentos, do gás de cozinha. Porque não é o primeiro aumento. A gente vem nessa luta já há bastante tempo. De que forma afeta a nossa vida? Porque quando a gente aumenta o diesel, o caminhoneiro vai fazer o quê? Vai aumentar o frete da fruta que chega no supermercado onde você faz a feira. O que é que vai acontecer? O supermercado vai aumentar o preço daquela fruta, porque ele está pagando mais caro para a fruta chegar no estabelecimento dele. E assim vai para a carne, vai para a água, vai para tudo, quase tudo que a gente consome, que a gente precisa para viver. Rômulo está aqui com a gente. Rômulo é economista. Vai tentar ajudar a gente a entender essa novela, que não começou ontem com a guerra. E será que termina em breve, Rômulo, ou está longe de terminar essa alta nos preços desses produtos que a gente tanto precisa? Boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Wilson, pessoal de casa. Boa tarde. Eu acredito, Alain, a sua introdução na matéria foi excelente. Tem uma série de desdobramentos aí na economia para o nosso bolso, esses aumentos constantes, inclusive. Como você bem colocou, não é de hoje que tem esses aumentos. Esses aumentos estão surgindo desde 2016, com a política de paridade de preço internacional adotada pelo governo federal. O que é isso? Ou seja, a variação, os reajustes dos combustíveis aqui no Brasil, eles ficam atrelados às variações da cotação do petróleo, do barril do petróleo e às variações cambiais. Então, só esse ano, o barril do petróleo já teve uma alta de 40%. A cotação do barril do petróleo do Brent, que é a marca mais comerciada, já está em 183 dólares, o barril. Aí eu pergunto, precisa a Petrobras atrelar os reajustes a esse tipo de mercado? Muito bem, muito bem colocada a sua pergunta. Então, é uma política de ajuste de preço que privilegia principalmente os acionistas da Petrobras. Ela tinha outras escolhas, mas preferiu essa. Isso, exatamente. Então, o viés de política adotada pelo governo desde 2016 é essa. Então, uma política de preço que privilegia o mercado nacional, atrelado às variações do mercado internacional, está com certeza privilegiando os acionistas. E a Petrobras não é só privada, é uma empresa pública também. Então, assim, tem muito mais, com certeza, a perder quem olha, quem está olhando só, quem não é acionista, por exemplo. A gente, né? Nós, né? Por exemplo, né? Alguém pode questionar, inclusive, o pessoal que está assistindo a gente. Então, basta só você comprar a ação da Petrobras e torcer para o preço subir mais ainda. Então, tem que ter cuidado com essas análises, com essas afirmações. Ou seja, a pergunta que eu fiz a você, a gente vem com esses aumentos, perguntei se seria o último. Pelo visto, não, já que a gente depende do mercado internacional do petróleo, que está sempre naquela montanha russa. Mas parece que essa montanha russa está só subindo. Só subindo. Só subindo. E para ajustar para cima, é mais rápido do que o preço descer, né? Então, a expectativa realmente é de mais aumentos pela frente. A restrição de energia vai ser, pelo visto, um pouco mais duradoura, em função principalmente da guerra que está tendo na Rússia contra a Ucrânia. Então, está tendo uma restrição ali, limitação de acesso ao petróleo. Vai ter, claro, desdobramentos mais sérios para a gente, né? Você falou aí, aumento dos consumos, deslocamento vai ficar mais caro, o alimento vai ficar mais caro, né? E tem um outro efeito que é mais invisível para nós consumidores. O aumento do preço do feijão, o aumento da gasolina, você se sente mais rápido e você consegue perceber esse reajuste, né? Mas do alimento, ele demora a gente perceber. Demora um pouquinho, né? Mas ele acontece. É visível, né? Vai ter um outro efeito que é o aumento da taxa de juros. Se nós vamos ter inflação, o dólar está aumentando, os preços dos insumos que são importados vão aumentar, os preços das commodities, dos produtos agrícolas vão aumentar e uma das alternativas para controlar a inflação é o aumento da taxa de juros, né? Então, claro, o dinheiro vai ficar mais caro, vai ficar mais caro as empresas pedirem empréstimos para investir, né? Vai travar o investimento e, possivelmente, vai gerar mais desemprego. Ou seja, Romulo, para quem ganha um salário mínimo, que é difícil demais a gente viver com um salário mínimo, somos privilegiados por ganharmos um pouco mais, mas quem ganha um salário mínimo, então vai ter aí reajuste no combustível, ele pode talvez pagar mais caro no transporte público, porque as empresas não vão estar comprando um diesel mais caro e manter a mesma tarifa, imaginamos assim. E vem você falando que a alimentação também vai ficar mais cara, a cesta básica vai ficar mais cara. Ou seja, o pobre sempre sai perdendo quando isso acontece, né? Exatamente. Então, nós que estamos na base da pirâmide e temos uma restrição orçamentária aí bastante limitada, né? A gente não consegue se proteger desses efeitos inflacionários que você acabou de falar aí, como a pessoa que é rica consegue, né? Então, claro, que vai pesar muito mais no nosso bolso do que no bolso de quem está ali em cima da pirâmide. Perfeito, Romulo. Com o gás de cozinha aumentando também, tudo piora, não é? Tudo piora, né? Inclusive, o gás de cozinha é, digamos assim, um insumo básico... Tem que ter. Tem que ter, né? Você não pode ter geladeira ou insumo básico para você conseguir manter os alimentos conservados. Gás de cozinha, aí você tem geladeira, tem fogão, mas não tem gás de cozinha para cozinhar, né? Então, eu paguei um tempo, um mês atrás aí, 110 reais no botijão. Vai pagar uma nota agora, hein? Imagina agora como é que vai ser, né? Então, imagina aquelas famílias que não têm acesso a esses recursos que nós temos, vai cozinhar com o quê? Com lenha, com gel, álcool em gel? Com risco. Com risco, né? É. Eu ia até falar sobre isso, aproveitar então o teu gancho, Romulo, porque quando teve o último aumento, Wilson, acho que você se lembra desse episódio, uma mãe que estava com um bebê no colo, lá em São Paulo. Ela não tinha dinheiro para comprar o gás de cozinha, foi cozinhar com o quê? Foi colocar álcool para poder acender, poder cozinhar. O que foi que aconteceu? Explodiu. Essa mulher morreu, o bebê foi atingido pelo incêndio. Então, atinge muita gente a questão do preço, mas ainda mais quem não tem um emprego ou quem ganha um salário mínimo, que não tem brechas para onde ir, não tem o que fazer, a não ser aceitar esta situação e seguir adiante. O recado é, cuidado com o que vai fazer dentro de casa, o gás vai ficar mais caro, tenta juntar os vizinhos, vocês compram juntos, mas não vá fazer manobra arriscada, colocando em risco a tua vida e a vida de quem vive dentro da tua casa. Wilson Júnior. Muito bem, Alain, muito obrigado pela sua participação, obrigado também ao Romulo, economista, trazendo detalhes importantes sobre isso. É difícil, porque a dona de casa já vive, inclusive, como economista o tempo inteiro, para tentar sobreviver com tantos aumentos que nós estamos vivendo. Os nossos legisladores já deviam ter pensado nisso há muito tempo, mas foi preciso chegar a esse aumento absurdo agora, para que na noite de ontem eles pudessem, em Brasília, se movimentar para dois projetos de lei que já estão, inclusive, em discussão. Um que já segue, inclusive, da Câmara, que foi aprovado, que será um ICM único para os insumos, por exemplo, derivados do petróleo, que irá, inclusive, ser discutido, e os secretários de fazenda de todo o Brasil vão se reunir para tentar entender como é que vai acontecer tudo isso. Tudo ainda é muito novo, vamos aguardar. E o outro projeto que foi aprovado ontem no Senado, que vai para a Câmara para ser discutido, depois, se não tiver nenhuma modificação e voltar para o Senado, vai ir para a sanção presidencial, que é um fundo, estou explicando de forma mais simples, para vocês entenderem, mas é o seguinte, vai ser feito um fundo porque a Petrobras recebeu aí um lucro absurdo de bilhões de reais. Então, nós temos o governo federal que tem 51%, é o grande maior acionista público, inclusive, da Petrobras, e os outros são os acionistas que estão preocupados com nada com isso com a gente. Está preocupado em quanto mais o petróleo aumentar, para eles, mais lucro. Então, o Senado aprovou esse fundo, que, inclusive, dará um pouco de gordura para que o governo federal, num momento de alta, como essa agora dos combustíveis, possa subsidiar, dar um valor para diminuir um pouco, inclusive, esse impacto de preço para nós consumidores. Tudo isso não podia ser discutido há muito tempo atrás? Ainda vou esperar que o pior aconteça, vão vir mais aumentos ainda, esse aumento agora ainda é pouco, ainda existe uma defasagem, vão vir ainda mais 8% de aumento nos combustíveis. Acredite se quiser, mas é verdade. Obrigado. Obrigado.